Olá, Motocas! E aí, tudo bem? Vídeo rapidão pra gente contar uma novidade pra você. Novidade, inclusive, que foi postada em nosso grupo Gabriel B. Motoca pelo Tardelli Sipaúba. Tardelli, que é um grande fã desse modelo, que eu vou falar a partir de agora. Abraço pro Tardelli e pra toda a galera que tá lá nos grupos, né? Inclusive, são quatro grupos ao total aqui do canal. Grupo Gabriel B. Motoca, Gabriel B. Motoca 2, DR-160 Brasil Oficial 1 e DR-160 Brasil Oficial 2. E vamos, então, à informação, sem perder tempo, sem enrolação. A Honda CBF 190 TR teve seu desenho registrado no Brasil, no Instituto Nacional da Propriedade, o INPE. Essa moto já pintou aqui no canal há um tempo atrás, quando foi lançamento lá na Ásia. E, por agora, a moto acaba de ser registrada no Brasil. Isso não quer dizer que essa moto será vendida logo em seguida, mas é um bom começo. É uma boa novidade, uma grande novidade. A Honda registrando aí mais um modelo em terras brasileiras. Será o efeito DR-160? Será o efeito Raul Juic que tá aí fazendo um burburinho danado com suas motos, com seus lançamentos? Estarei a Honda preocupada em manter a sua liderança. Logicamente, liderança da Honda aí consolidada há muitos e muitos anos. E os caras têm, logicamente, aí várias cartas na manga. Mas se a DR-160 servir para agitar esse mercado, para que a Honda lance novos modelos, já está valendo muito a pena. Esperamos, sim, que Honda e Yamaha lancem modelos novos aqui no Brasil. E esse registro aí é uma boa notícia para a gente que é fã de duas rodas, para a gente que espera mais motos aí na baixa cilindrada. CBF-190 TR. A seguir, você confere todos os detalhes da moto. Vem comigo! Num oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Link na descrição. CBF-190 TR. Todos os detalhes para você aqui no canal. Estamos falando da Honda CBF-190 TR. Uma inédita Scrambler de baixa cilindrada. A moto, a princípio, é feita para os chineses. Mas quem sabe um dia, quem sabe um dia, ela não resolve pegar um barquinho e aparecer por aqui em terras brasileiras. Tem uma galera que gosta de aparecer por aqui de vez em quando, né? Outras nem tanto. Essa moto é produzida pela Sundiro, uma subsidiária da Honda no país. E por incrível que pareça, uma moto que custaria menos de 10 mil reais. Se fosse vendida aqui no Brasil, realmente não custaria só isso. Mas na conversão direta, cerca de 17 mil yuan, ela valeria 9 mil e 800 reais aproximadamente. São 15,8 cavalos de potência. Estilão Café Racer, uma moto que enche os olhos, assim que você encontra. Mais uma paixão à primeira vista, pintando aqui no canal Gabriel Bilmotoca CBF-190 TR. Moto linda, linda, linda. Estilão New Sports Café, assim como alguns outros modelos da Honda. Elementos modernos como o farol em LED redondo. O painel de instrumentos é digital. A moto conta com porta USB e as linhas são inspiradas nas Scramblers dos anos 70. Carenagem com visual arrojado, suspensão invertida, um monoshoque na traseira, um cano esportivo, proteção para o motor. Que moto fantástica! O motor é monocilíndrico de 184 centímetros cúbicos de cilindrada, gerando 15,8 cavalos a 8 mil RPM. 1,5 quilograma força metro de torque a 7 mil RPM. Freios a disco com ABS, enchendo ainda mais a gente de vontade. Uma opção sensacional de entrada, mas que infelizmente, mais uma vez, o brasileiro fica chupando o dedo. Hashtag Honda, queremos as motos bacanas também aqui no Brasil. Hashtag Honda, manda pra gente! Hashtag Honda, eu quero trocar a minha CG na CB 190 Scrambler. Hashtag Honda, manda pro Brasil a CBF 190 TR. A gente tá esperando! Brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham se divertido com mais um vídeo aqui no canal. Ficamos por aqui com a CBF 190 TR no canal Gabriel Bilmotoca. E até a próxima! Ó, dá aquela passadinha aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá um confere no curso de formação de mecânicos em moto do professor Ayrton Cardoso, o doutor dos motores. Você vai aprender mecânica com quem realmente sabe de mecânica. Passa lá, depois você me conta. Galera, beijo grande, beijo do Bil! Música 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 Música